Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vocês vão ficar abismados do que eu vou falar, exatamente. O caso Raluca, essa epopeia que vem tomando conta da internet e que até eu fiz vídeos sobre, porque muita gente comentou comigo e pá, pediram nos comentários dos vídeos, porque eu tive sim um costume em algum tempo aqui do canal de fazer vários vídeos de opinião junto dos vídeos de videogame. ele está sendo utilizado, o caso Raluca está sendo utilizado como justificativa para a aprovação da PL das fake news, da PL da censura. E isso está sendo difundido em amplo jornalismo brasileiro. Vocês não fazem ideia da quantidade de merda que está sendo dita. E olha que eu vou te falar uma coisa, que caso você pegue a lei, a Constituição brasileira, coloque ela na mesa e leia, qualquer cidadão comum que veja uma porcaria como o caso Raluca, vai falar, eita, realmente precisamos tomar alguma ação, porque não dá pra continuar do jeito que está. Bem, caso tu queira saber a respeito de tudo isso que eu estou falando, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe no link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, como vocês sabem, nos últimos dias a gente vem sim falando bastante sobre o PL. O PL, se eu tiver falado PL, a PL anteriormente, me desculpem, porque é o projeto de lei. E esse PL, no caso, ele pode sim afetar a internet brasileira de uma forma que, na minha opinião, pode ser catastrófica. Por quê? Porque eu acho que esses 40% do texto que foram alterados no prazo de uma semana, não tiveram tempo de discussão necessário. E isso daí é dito amplamente por grande parte do Congresso, por isso que a votação foi adiada. Inclusive, também acho que essa ideia de criar um órgão aparelhado ao governo federal que seria responsável por regularizar o que é bom e o que não é, o que pode ser postado e o que não é, também é muito grave. E, inclusive, a gente já viu, né, que tanto o STF quanto outros órgãos, como o próprio Ministério da Justiça, já tomaram algumas ações que, na minha opinião, são incorretas, como obrigar uma empresa privada como o Google a dar uma opinião que não é a dele. Porque o Google primeiro falou, olha, a PL pode estragar a internet. Depois veio o Ministério da Justiça e obrigou o Lula a falar, olha, a PL é boa. A PL não está estragando nada, não. A PL vai ser top. A PL é maravilhosa. A PL é linda. Só que agora, meus amigos, olha que coisa louca. A jornalista Daniela da CNN, olha pra vocês verem o nível, da CNN, um jornal até que eu gosto de acompanhar, acabou falando em rede nacional ao vivasso do caso Raluca. E aí, é claro, né, meus amigos, o caso Raluca, ele é um prato cheio. Para qualquer jornalista e pessoa que queira apoiar a PL. Por qual razão? Porque o Raluca comete crime atrás de crime na internet. E sai dessa sem nenhuma punição. O Raluca, ele grava conversas de forma privada e divulga para todo mundo como se isso fosse permitido. E existe lei para isso. O Raluca, ele pega e engana as pessoas, induz até uma velhinha a dizer que está apaixonada por ele. E depois divulga isso na internet, falando o quê? Ô menininho, eu quero te dar uns beijinhos. E aí depois, ô menina tá fora, eu quero te beijar não. Tá bom? É isso. Então, meus amigos, o que que eu tô dizendo aqui? Que fizeram, basicamente, um pandemônio onde um monte de gente na minha timeline tá falando assim. O caso Raluca é o exemplo de o porquê que a internet precisa ser regularizada. E eu volto a dizer. Eu acho que algumas coisas que acontecem na internet tem que sim ter alguma punição. Como assim? Quem comete crime na internet tem que pagar por isso. A internet não tem que ser terra sem lei. A internet não tem que ser um lugar onde você pode atacar, ameaçar, ridicularizar, que você pode acabar com a vida de uma pessoa sem ter uma punição. Pensar isso é errado. Tão errado como pensar em, vamos então punir todo mundo de forma prévia. Porque é basicamente isso, né, que eles vão acabar fazendo. Por quê? Eles vão colocar um órgão que vai punir as big techs. Que vai punir o Meta, que vai punir o YouTube, que vai punir o WhatsApp, que vai punir o Telegram. Perfeito? Como que vai ser essa punição? Se algo X for postado na internet, vocês têm que eliminar rapidamente. Talvez antes mesmo da gente ver. Porque se isso tomar uma proporção muito grande, vocês vão pagar uma multa de, sei lá, um milhão por dia. É muito grande. Então o que eles fazem? Eles fazem uma punição prévia, antes mesmo disso ter sido julgado, se realmente é incorreto ou não. E aí, as big techs, com medo de sofrerem qualquer punição, eles vão acabar colocando todo assunto, toda pauta que seja delicada, como proibida. E aí, agora, utilizando um caso, onde o molequinho Haluka, de 22 anos. Ah, e por que você chama o Haluka de o Haluka? Meu irmão, porque é simples. Primeiro, eu não quero ser cancelado por chamá-lo de ela. Segundo, se ele quer ser chamado de ele, não muda nada pra mim chamá-lo de ele. Se fosse hielo, aí eu me negava a chamar. Mas ele, tudo bem. Então se ele quer ser chamado de ele, tudo bem pra mim, foda-se. Não vai mudar nada, é só uma letra pra mim, sabe? Meu pensamento continua muito claro pra mim o que é ele e o que é ela. Mas ele quer ser chamado de ele, eu vou chamar de ele. Pronto, acabou. Então, Halukinha, o maior lixo da internet, conforme eu disse anteriormente no meu último vídeo, ele simplesmente está ajudando a porra do governo a meter na cabeça de um monte de tiozinho, de um monte de senhorzinho e senhorinha do sofá, de que a internet é um lugar muito perigoso, porque tem um maníaco com a cara do Chucky indo na internet, seduzindo o geral e depois destruindo a vida das pessoas. Fazendo com que as pessoas falem durante quatro horas, recorde cinco minutos de escrutidão e faça um vídeo de uma hora acabando com a vida da pessoa. Então, olhem o nível onde essa porra dessa treta chegou. O Halukinha vai fazer, vai ajudar pelo menos, né? Porque ele não vai fazer, a gente sabe muito bem que os caras vão passar independente de qualquer coisa. Mas ele vai ajudar, ajudar o governo, os deputados da base governista, os senadores da base governista a passarem a porra de uma PL que vai censurar bilhões, bilhões de pessoas. E você fala, como assim bilhões, cara? O Brasil só tem milhões de pessoas. Meu amigo, no dia que essa porra passar, se sair uma notícia lá nos Estados Unidos, falando como o governo X foi ruim para o Brasil, o Brasil está quebrado. Os caras vão lá e vão limitar que essa notícia apareça aqui no Brasil, em território nacional. Aí só com VPN que tu vai conseguir pegar, né? E ler a notícia, por exemplo, do New York Times, ou então do El País, ou então do Leymond. Entendeu? Porque, basicamente, os caras terão o controle completo. Eles dão uma ordem para o Google. Ô Google, tira aquela notícia lá do Leymond, velho. Tá falando mal aí do Presida. Aí o Google tem que ir lá, tem que tirar a notícia do Leymond, pelo menos para o território brasileiro, para que ninguém fique sabendo do que foi dito. E o Google vai ter que fazer, porque senão ele vai ter que pagar um milhão de multa. E olha vocês verem que loucura. No dia de ontem, né? Se você pegar e fizer alguma força para ter o Telegram agora no Brasil, no Brasil, você vai ter uma multa de até 100 mil reais. Bizarro, né? Então, parabéns, Raluca. Parabéns. Você conseguiu desgraçar a vida de um monte de gente, conseguiu fazer merda com um monte de gente, conseguiu fazer com que o menino coitadinho que gosta de chocolate e as esfirrinhas dele lá fosse chamado de psicopata. Mas ainda melhor, Raluca, você conseguiu fazer com que a sua pauta fosse parar na CNN e virasse motivo de apoio de uma PL que pode censurar você, seus iguais e todo mundo que está na internet. Ah, e antes que alguém pegue e fale Nossa, cara, o Raluca vai te processar, mano. O que é isso? Tome cuidado. Bem, o processo Raluca vai ser o evento mais legal da internet. Sacou? Ele vai ser um dos eventos mais divertidos da internet. Imagina, todos os youtubers lá na porta de um fórum para responder o processo do Raluca. Se ele me processar, vai estar lá. Eu, o Digo, o Serginho Faô, o Goulart, vai estar uma galera, uma galera, uma renca de gente. Inclusive, o Cauê Moura vai estar lá. Vai estar o Meteoro, vai ter gente pra cacete. Talvez até o Felipe Neto esteja nesse lugar. O Nando Moura, todo mundo vai estar lá. A gente vai se juntar, vai trocar uma ideia. Inclusive, eu assumo esse papel. Se eu for processado pelo Raluca, e esse for um processo em conjunto, né? Onde todo mundo vai ser processado junto. Eu irei dizer o dia, o local e o horário pra vocês. Porque, velho, isso daí vai ser a BGS, meu irmão. Vai ser a BGS. Vai ter todos os youtubers mais legais do Brasil e diferentes falando lá sobre... Para o juiz sobre como nós somos inocentes e o Raluca é malvado. E vocês vão poder estar lá na porta, gritando, manifestando, fazendo encontrinho. Vai ser insano, meus amigos. Então, fiquem ligados. Eu confirmo. Não iremos nos calar. E teremos, é claro, o mega evento do processo do Raluca. Tá beleza? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa treta. Vocês imaginaram que uma briguinha de internet jovem... Eu falo de internet jovem porque o público dessa galera é mais jovem. E essa galera também é bem mais jovem do que eu. E iria terminar na CNN e seria utilizada como motivo para a aprovação da PL das fake news. Ou PL da censura, conforme está sendo chamada. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Tá falando pra ninguém, aquele abraço e foi!